Com Paulo tem de tudo, para todos os gostos e jeitos. Por isso, a Vivo preparou uma homenagem que é a cara da cidade. Várias rádios vão tocar agora, ao mesmo tempo, a sua versão do Parabéns. Muitas felicidades... Pra você, nesta tarde... Muitas felicidades... Muitos anos... Muitos anos de vida... É isso aí! Parabéns pra você! Nesta data querida! Muitas felicidades... Muitos anos de vida! É com você! Beijo daqui do alto, parabéns pra você! Nesta data querida... Muitas felicidades... Muitos anos de vida! Boa tarde... E parabéns, São Paulo! Muitos anos de vida... Legenda Adriana Zanotto